especificamente na reforma política e na reforma tributária. Posso dizer a vossa excelência que me empenhei na passada da legislatura e aqui eu tenho outras legislaturas antes dessa, que vossa excelência realmente inicia a sua brilhante trajetória aqui nesta casa. Eu lhe diria que em relação à reforma política, nós ficamos frustrados quando se pretendeu votar um projeto perfeito e acabado, da lavra do deputado Ronaldo Caiado e não conseguimos a votação suficiente para aprovar sequer uma das proposições constantes do projeto da reforma política. Em relação à reforma tributária, diria a vossa excelência que aquela comissão presidida pelo hoje ministro Palocci, Antônio Palocci, nós, eu cheguei a perfilhar uma emenda que foi elaborada pelo secretário de Fazenda de todo o país inclusive do estado de vossa excelência, um, apresentei uma emenda constitucional que objetivava exatamente reformular a estrutura tributária brasileira. Todas as duas, todas as duas iniciativas ao final do nosso trabalho legislativo redundaram frustrantes para todos nós com desgaste para o poder legislativo brasileiro. Vamos ver se nessa legislatura, que vossa excelência faz parte, nós conseguiremos repor na ordem do dia, colocar na ordem do dia, essas duas matérias que são inquestionavelmente relevantes para o interesse do país. Cumprimento a vossa excelência pelo oportuno discurso da tarde de hoje. Então, o que eu queria falar, novo deputado, é que quando você não faz a reforma política, não faz a reforma tributária, que pode reduzir a carga tributária individual, pode construir um novo pago federativo, para que o cidadão lá sinta o serviço melhorar, porque quem opera o serviço dentro do estado, na verdade, que o Montoro falava, é o município, o cidadão mora no município, é lá o prefeito, é o governador de estado que tem a maior parte das obrigações. E você vê que a maior parte das obrigações não se traduz em mais receita, e tem muito mais cobrança. E nós, deputados, quando voltamos à base na época da eleição, nesse momento mais forte, durante todo o período, somos cobrados porque a saúde não está funcionando, porque a educação não está funcionando, porque a segurança não está funcionando, e nós nos preocupamos tanto com emendas parlamentares individuais, emendas de bancada, isso para suprir o nosso ego, pelo menos mostrar serviço. Mas, na verdade, a grande obra que se podia fazer nesse congresso é a reforma tributária e o novo pacto federativo. reconstruir esse pacto para que o município e o estado se tornem realmente responsáveis pelos serviços, assim como é nos maiores países e países desenvolvidos. Se não, nós vamos ficar daqui 20 anos nos debatando com problemas de saúde, com problemas de educação, com problemas de segurança, com problemas de infraestruturas básicas. Aliás, as calamidades do Rio de Janeiro e de outras regiões são resultado disso. falta de recursos locais que levam a criar guetos nas grandes cidades e que levam as pessoas a entrar em áreas não regulares, que automaticamente criam grandes calamidades. Então, vejo que a gente tem que partir para uma agenda positiva, uma agenda que realmente esteja em sintonia com a sociedade. E não há dúvida para discutir regulamentação PEC 300 e regulamentação futuramente da PEC 300. Para a gente colocar a PEC 29, que foi votada quando eu passei aqui há 12 anos e que agora não foi regulamentada. Nós vamos ter que achar recurso. Mas achar recurso não na maneira que se acha fácil. Cria-se um novo imposto para se arranjar recurso para isso. Aqui não. Não se pode. Chega. A carga tributária chegou no tamanho intolerável. Aliás, ela não é de 35%. A carga tributária é de 50%. Porque quem paga e quem sente nas costas o volume dela sabe muito bem que está pagando pela conta de quem se beneficia, volto a dizer, da ilusão fiscal, que tem os benefícios e que financia grandes grupos econômicos e políticos nesse país. Sabe que paga a conta? Da sonegação e da informalidade. Então, na realidade, ele banca toda a conta da falta de estrutura. Aliás, um sistema extremamente ultrapassado. Um sistema que permite que isto aconteça. Então, eu acho que a gente tem que avançar o mais rápido possível se a gente quiser dar resposta para os outros problemas. Senão, nós vamos ficar correndo que nem o cachorro atrás do rabo e não achamos nunca esse rabo. Deputado Alberto Moral, uma parte a vossa excelência. Agradeço a parte de vossa excelência. Estou ouvindo atentamente o discurso de vossa excelência, a preocupação de vossa excelência, principalmente nesses dois grandes tópicos, nesses dois grandes processos de discussão em que envolve a nação brasileira. Primeiro, é a reforma tributária. Que diga-se de passagem, os governos não têm tido a coragem de enfrentar esse grande embate que haverá, com certeza, neste Parlamento. A presidenta Dilma já sinalizou que vai avançar no processo de discussão da reforma política, da reforma tributária. Este assunto é um assunto que envolve a todos os brasileiros. Precisa ser maturado, precisa ser exaurido, e, acima de tudo, precisa de vontade política para se fazer essas reformas. Todos nós sabemos, e não é segredo para ninguém, que esta não é uma situação fácil. e não é problema do governo Dilma. Aliás, diga-se de passagem, é um problema crônico do Brasil. E que eu tenho certeza que a presidenta Dilma haverá de encaminhar este processo no devido tempo, exaurido o processo de discussão, e quero parabenizar a Vossa Excelência pela colocação da necessidade desta reforma. A presidenta Dilma, com certeza, enfrentará, porque já deu demonstração, de que não tem medo das reformas. E um dos sinais ocorridos foi a votação do salário mínimo. que esta casa, que o Congresso Nacional, correspondeu positivamente, sinalizando para um programa, para um projeto de governo. Mas eu acho que, senhor deputado, que quando ela sinaliza com a ideia, quando ela sinaliza com a ideia... Se Vossa Excelência me permitir, eu terminar de concluir o meu raciocínio, eu concluiria. E só para tocar em dois assuntos que o Vossa Excelência, só para sair dela. A PEC 300, que recebeu o apensamento da PEC 446, que dispõe sobre o vencimento dos policiais, civis, militares, como uma padronização, eu acho que pesa sobre os ombros de cada um de nós que aqui nos encontramos, a responsabilidade séria com a segurança pública. Vossa Excelência foi muito feliz quando acentuou os programas de campanha que nós saímos pelas ruas, nos palanques, levantando as bandeiras. E quando chega a realidade, as coisas acontecem de forma diferente. Tenho Vossa Excelência, como tenho eu, e todos que aqui se encontram, a responsabilidade de discutir esse assunto agora no encaminhamento dessa matéria que nós somos favoráveis. Eu creio que o governo haverá de dar uma resposta para a gente assegurar aos nossos policiais, civis e militares um salário digno. Um salário digno. Agora só diria que seria preciso a criação de um fundo nacional de segurança pública. Espero que o senhor ceda o seu tempo no que a gente fez dinheiro. Eu agradeço a sua parte. Eu não quero tomar o tempo de Vossa Excelência. Devolvo a palavra à Vossa Excelência e talvez no momento oportuno voltarei a me dirigir a respeito acerca desse assunto. Tá bom. Eu queria só terminar a minha fala dizendo que a reforma tributária não só resolve a questão do pacto, da melhoria do serviço público. Nós precisamos fazer de forma estratégica o país concorrer de forma igualitária com esse avalanche da China avançando pelo mundo afora. E não há dúvida que nós não devemos vender imposto, não devemos vender produto agregado à nossa matéria-prima. E não há dúvida que o que nós estamos assistindo é indústrias se instalando na China ou usando empresas chinesas para se tornar a linha de montagem de produtos já aqui existentes. No meu setor da construção civil isso tem acontecido direto. E não há dúvida que a gente está reduzindo o nosso trabalho no Brasil. Eu acho que esta questão da reforma é estratégica para o país. E esse Congresso não pode se omitir, mas não pode levar mais 12 anos, não. Tem que ser imediatamente. Não há mais tempo. O tempo venceu já. A reforma é necessária e fundamental para o país superar problemas crônicos. E para superar isso não é fazer corte de 50 bilhões só no orçamento público, não. Isso é porque tem que descer da pontualidade. Mas não há dúvida que para aumentar a receita o país precisa crescer. E para crescer precisa tirar alguns entraves e a reforma tributária é um dos problemas mais graves que nós temos. Muito obrigado, Srs. Deputados. Tchau.